Olá, queridos telespectadores de todo o Brasil! No ar, mais um Campos em Ação e vocês são nossos convidados especiais. É, e hoje a gente começa no ritmo do rock'n'roll, baby! Agitando toda a produção audiovisual universitária. Contam que em janeiro do ano de 1969, a cidade de Matão, no interior de São Paulo, recebeu dois integrantes de uma banda famosa. Acredite se quiser, mas Mick Jagger e Kate Richards se hospedaram por 15 dias nessa cidade. Se é verdade ou mentira, só vendo Alien 69, quando os Rolling Stones invadiram Matão. Então, bora conferir esse vídeo produzido pelos alunos da Uniara. Bora! Eu costumo dizer que um era a antítese do outro. Vieram com uma antítese dos Beatles. Enquanto os Beatles tinham essa imagem mais comportada e tal, mais familiar, os Stones tinham aquela outra imagem, mas que causava uma certa repulsa, né? A culpa deles era, assim, muito extravagante. Muito, eu diria, quase bizarra mesmo. Vieram maltrapilho, cabeludo, entendeu? Feito na contramão de tudo ali, cara. Tanto que o empresário criou, a imprensa britânica publicou aquela famosa pergunta, você deixaria sua filha casar com o Stones? Com um cara desses? Chacoalhou bastante o cenário musical na Inglaterra. Passava alguns anos, era assim. Depois dos Beatles e do Rolling Stones, agora a onda é, sei lá, The Who? Eu passava mais alguns anos. Depois dos Beatles e do Rolling Stones, agora a maior banda é a Lady Zep. Mas era sempre assim. Os dois estavam sempre no topo, liderando tudo em termos de comportamento, de revolução musical. Era sempre Beatles e Rolling Stones. Nós achávamos que Matão tinha virado Londres, né? Se eu já tivesse um ser de outro planeta, pousado aqui, e as pessoas ficavam essa história de que é isso, né? Então, o sucesso significava que eles eram muito ricos também. E a riqueza deles era um problema também na Inglaterra, onde o ganho era muito taxado. Então, quanto mais sucesso eles fizessem, quanto mais dinheiro eles ganhassem, mais imposto eles pagavam. Então, se eles continuassem morando na Inglaterra, eles iam perdendo tudo que eles iam ganhando. Então, eles fizeram uma estratégia de poder continuar trabalhando, ganhando tanto ou mais, se possível, mas não tendo residência fiscal na Inglaterra para poder fugir desse imposto. E um lado, que eu chamaria de lado mais perverso dessa sociedade, queria usá-los como exemplos de o que poderia acontecer com os júmeros da Inglaterra caso se visse o exemplo deles. Então, perseguiam-nos, prendendo, fazendo batidas nas casas deles, levando-os a julgamento, condenando a prisão. Durante esse período horrível para eles, virem ao Brasil é como um referente maravilhoso, uma viagem de turismo, descanso e descobertas culturais, geográficas e espirituais, que para eles até seria uma forma de se escapar um pouco dessa fase extremamente de pressão da Inglaterra. Então, ele veio com o Keith Richards em dezembro de 1968, com a Mary Ann Faithfull, que era a namorada dele. O Keith veio com a Anitta Pallenberg, que era a atriz e a namorada dele e tal, porque ele roubou do Brian Jones essa namorada. Quiseram fazer essa viagem estilo antigo, vamos de navio. Eu fui originalmente para o Rio de Janeiro, que foi o lugar que o Nick Jerry conheceu em 1968. E, naturalmente, deve ter gostado, porque voltou exatamente para o mesmo lugar. Já no comecinho de janeiro de 1969, eu estava ali perto do Copacabana Palace, o hotel que eles estavam hospedados, estava na casa de um amigo. E aí lembrei, falei, pô, vamos até lá no hotel, ver se eles estão ainda aí. E fomos direto para o hotel. Eu já sabia o quarto que eles estavam. Então, a gente, naquela época, não tinha esse problema. Saiu entrando pelo hotel direto, sem perguntar a ninguém, direto. Era, entrando direto. Entrando direto, subiu a escada, foi pela escada mesmo, pum, 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 pum. Quando chega no andar do Jagger, a primeira pessoa que eu vejo é a Mary-Anne Faithful saindo de um quarto. Ele é um corredor amplo, não é um corredor estreitinho, um corredor amplo, escada ampla, um hotel, uma sofisticação. Então, ela vem correndo. Enquanto a gente está chegando no andar, a escada continua para o outro lado. A Mary-Anne entra pela escada com a camisa aberta e seis de fora. Quer dizer, aquilo já deixou a gente assim, nossa, estamos chegando no lugar mais do que certo. E aí, ela subiu a escada correndo, depois veio um amigo deles, veio Keith Richards, subiu a escada. E a gente percebeu que tinha um quarto com a porta aberta e vindo um som alto lá de dentro. E nós falamos, pô, o Jagger deve estar lá dentro. Aí fomos entrando, éramos, ah, a porta aberta, a gente foi entrando pela porta do... O Jagger estava lá dentro, quando ele viu aquela invasão no quarto dele, saiu pegando, expulsando a gente. E veio por trás da gente e bateu a porta com toda a força. Quer dizer, dessa vez a gente não ficou lá, a gente já perturbou o suficiente para não permanecer no hotel, esperando que o Keith desceu, ou seja lá quem foi, e fomos embora. Temos por encerrado essa visita, com esse episódio de ter sido expulso pelo Jagger do quarto em que ele estava hospedado. Por que ele vai para o Natal? Porque ele já tem uma conexão com, na época, um, dois, se não, o maior banqueiro brasileiro. Então você vê o ciclo de amizades deles, não era só doidão com quem ele circulava, especialmente o Mick Jagger, conhecia pessoas como Walter Mulder Salles, que era um banqueiro poderosíssimo e enorme no Brasil, que torna-se amigo deles e ele torna-se amigo da família. Ele até hoje é amigo do Valtinho Salles, filho do Walter Mulder Salles. O Walter Mulder Salles tinha essa fazenda, esse sítio lá em Matão. Quer dizer, tinha essa possibilidade de ir para lá. Foi sugerido, vocês podem ir para lá, se divertir, ficar em um lugar sossegado, tranquilo. Então eles ficaram alguns dias aqui no Rio, chegaram aqui quase no final do ano, passaram o Réveillon no Rio de Janeiro e depois, alguns dias depois, eles arrumaram para São Paulo, ficaram na capital ali um pouquíssimo tempo, no Hotel Juraguá, para depois seguir para essa fazenda, esse sítio do Walter Mulder Salles em Matão. Para não apenas se distanciar aqui do Rio de Janeiro, já tinha ficado também um pouco fausto afora quando todo mundo vem, imprensa, passa perseguindo-nos na rua. Então para sair desse clima também dos olhos da imprensa, eles vão para o interior do país. Acabaram passando alguns dias na fazenda dos ingleses, lá na Boa Vista, no bairro de Boa Vista, aqui em Matão, e propriedade do bancário Walter Mulder Salles. Era uma casa muito bonita, muito uma casa, sede da antiga fazenda Boa Vista. E essa sede era muito bonita, ela era toda cercada de cerca-viva, uma cerca de muitas plantas, um quintal muito lindo, um gramado maravilhoso. Então, do portão a gente conseguia ter esse acesso a essa visão toda, né? Essa casa é muito bonita. Do nada, tardinha, chega um avalando, houve aquelas gaspironas de monstros, até na tampa de laço de cerveja, tudo que você pensasse, fez tudo aqueles loucos dentro do cabeludo. Eu olhei, parece que foi esse povo, né? Então já estava tudo certinho. Já avisaram a gente, eu levei lá na casa da Sérgio, não era para jamais ninguém pensar em saber que eles estavam aqui, que eles não tinham que ser descobertos. E eu era incumbido de manhã, levar o jornal para eles. Eles sabiam, toda hora que sabiam como que estava, se descoberto ou não. Então foi um dia, dois, três, todo dia de manhã, eu pegar o jornal e levar para eles. Os jornais botavam o nome da banda errada, às vezes se via um rolling com ele só, chamavam o Jagger de Jogger, chamavam os caras de drogados, porque eles haviam sido presos, então havia um preconceito contra o cabeludo, eles andavam com aquelas roupas super coloridas, aquela coisa meio hip, ronga, que normal para a juventude da época, mas não para uma sociedade caretíssima como era a sociedade aqui no Brasil e tal. Em 1969, o Brasil, opós a I-5, repressão, ditadura militar. E o Brasil, apesar de uma efervescência cultural alternativa muito grande, era um país muito careta. Ainda era um país muito careta, mas naquela época era muito mais careta. Era um momento inédito, foi uma coisa que repercutiu em toda a cidade. Na época, para nós mesmo, para a nossa juventude, era algo que a gente apreciava, mas ainda tinha medo de imitá-los. O Jagger andava na rua e ele chamava atenção, as pessoas ficavam olhando como se aquilo fosse um alienígena, que tivesse posado aqui com aquelas roupas extravagantes. Eu estava com uma roupa justa, assim, vermelha, meia laranja, meia avermelhada, o Mick Jagger. Eles estavam pelados para todos os lados, eu falava para vocês, eu, olha, era um mapa do inferno, cara. Não, é coisa, ela, nossa senhora. Ela vinha de manhã, só tem o ar branco, transparência, nua. Saiu com o cavalo, assim, eu não perdia um. Ela é linda demais, me sigo com o cavalo, só daquele jeito, só com uma penhola. Ele era bem mais bonito, né? Hoje está muito, né, deformado, eu acho. Aqui, magre, celo, elétrico, é tudo elétrico. Já era feio do que temos, já era muito feio. Agora, o Richard era mais feio, por favor. Aquele não podia tomar banho, podia tomar banho de cigarro, o Hilton na boca, que não protegia o cigarro, não apagava, não. O que é o Senhor? Toursera muita cerveja em lata na época, pra cá no Brasil, nem se fabricava cerveja em lata na época, era uma novidade. E vieram pra Matão, comprar fogos de artifício, soltavam fogos de artifício, os caras ficavam pelados, correndo pra cima e pra baixo, nadavam pelados, entendeu? Os caras imaginam, né, festa que foi lá. Fiquei sabendo em Araraquara, que eles haviam passado por aqui, tinham tomado um sorvete ali na, no Cavacami, ali na Avenida São Paulo, subi do passado de fronte o fórum. Depois de dois dias eu recebi um telefonema do fotógrafo Carmini Tucci, que era um grande amigo meu, e ele me falou, Simões, olha, tá a maior bizu aí que os caras estão na fazenda. Nisso, chegando na fazenda, o capataz da fazenda lá, um senhor falou, Olha, eles estavam na piscina, acabaram de sair e foram para Matão, para o centro de Matão, pediram um endereço onde é que a gente, quando se comprava fogos e artifício, que eles queriam soltar fogos e artifício. Assim que a gente chegou, eles saíram da praça, saíram já riscando e aquela loira que estava com o Mick Jagger enrolada num lençol branco, assim, devia estar nua, provavelmente. Não tinha ninguém quase lá, só o pessoal que estava na rua, ali, os meia dúzia de pessoas, o pessoal da loja, todo mundo assim, eles nem sabiam o que estava acontecendo também, o pessoal lá. Nem se esperavam que eram eles, né? Nós estivemos pertinho dos caras lá e era uma época muito maluca. E era loucura, loucura, loucura o dia todo. E foi um dia, dois dias, foram ficando mais mansos, né? Eu não sei como eles saíam que a gente não conseguia ver, porque a gente marcou, se qualificava ali, mas eles acabaram saindo e visitaram muita coisa. Eu estava passeando ali na parte de cima do jardim. Quando nós olhamos assim em direção da igreja, nós vimos duas figuras vestidas de uma roupa bastante, mas muito exótica, a roupa deles era assim, muito extravagante. E eles descendo, eles iam descendo as escadarias da igreja. Depois a gente foi procurar saber, era uma visita, eu não posso dizer nem se era uma visita turística, uma visita religiosa, mas com certeza que eles estavam adentrados, a igreja estava saindo. Davia para a cidade, compraram os fogos de artifício aí, de uma casa, compraram o estoque de fogos, que era festa junina na época. Como tem muitas crianças do Rio de Janeiro, na fazenda, eles precisam entrar e fazer uma festa junina, para as crianças. Foi já no terceiro dia que nós fizemos uma festa. Eles chegaram na quarta, quinta, sexta, no sábado, nós fizemos uma festa. E eles queriam um sanfonê, que tocasse alguma coisa, as festas juninas. E como eu tocava sanfona, eu estava aprendendo, eu já fazia alguns bailinhos, com 12 anos, eles me convidaram, quando eles brincavam, eles me buscavam, e nós passávamos uma nova. E nós começamos a tocar, festa junina para as crianças, para eles brincarem, em volta da fogueira e tal. Enquanto nós estávamos brincando, tocando, esses jovens estavam nadando na piscina. Depois eles saíram da piscina e tal, inclusive pegaram essa sanfona. E começou, começaram a tocar a música, realmente de quadrilha. E pegou, começou a tocar. E sabia tocar, não? Sabia. Eu sabia tocar, não sei, entendeu? Aí até trocaram, né? Foi dois que pegou a sanfona, né? E tocaram. Depois me deram novamente, e nós toquemos tocando. Foi esse o convite que nós estivemos na fazenda. Tocando. Na época a gente nem sabia, né? Depois, o caso passado, nós fomos sabendo. Divertivo, muito comunicativo. Não tinha essa, não. Abraçava a molecada, pegava a molecada no colo, jogava dentro da piscina, tirava. Para eles não tinha, porque a fogueira foi feita em volta da piscina, né? Então era esse contato. Aí começou. Era música, era dançar, correr, pular, dançar quadrilha. Era muito bagunceio, não fala assim. Eles não ficavam parados, não. Tomaram a noite inteirinha, sortaram todos os focos e pensavam que beberam foi brincadeira. Mas era doidura total. Nós começamos, eu fui para a festa, eram umas doito horas, meia-noite, a festa ainda continuava. Depois da meia-noite, a uma hora, eles ficaram, a molecada foi recolhida e eles continuaram. Eles compuseram na fazenda, os ingleses, a música Hong Kong Woman. Que é um clássico do songbook deles dois. É um clássico total composto lá. E essa música eles compuseram usando a afinação de viola caipira. Eles viram isso, conheceram isso aqui em Martão, a fazenda dos ingleses. Então, quer dizer, eles ficaram encantados com essa música brasileira, com essa afinação da viola caipira, e eles introduziram isso dentro da música deles. Na verdade, a Hong Kong Woman que eles compuseram lá era mais country do que essa, que era a Country Hong, a versão country dela que está no LP Lady Bleed. e eles falavam que tinha cavalos e tal, me lembrou o Texas, o Arizona, aquela coisa toda. Então, esse foi o clima que serviu para que eles compusessem essa música lá em em Martão. E o Keith já citou isso em algumas entrevistas. Depois da festa, aí aconteceu e as pessoas perceberam é que começaram a ir no portão, mas ninguém deixava entrar. Louca, nem se fosse para enrelar num só já estava bom, mas não conseguiram. Eu também não fui cachorro, se eu quisesse me molhecer, dava, mas eu medo. A honestidade da época, até hoje, graças a Deus, mas eu medo. Os homens estão escondidos aqui, eu vou colar. Será que você estava vivo hoje? A gente até ameaçou que ia fazer uma divulgação com a imprensa, mas não era o objetivo nosso também. A gente queria mesmo era ter acesso a eles, né? Uma segurança total lá dentro. Ninguém entrava, me rasgava a roupa para roubar o jornal, para ver quem se enregava, quem se fizeram, mas não conseguiram. Eu tinha a segurança muito reforçada, os cachorrinhos desse tamanho, né? Tudo bitelão mesmo. Eu entrava assim, o legítimo tudo me acompanhava, estava sempre em contato comigo, entendeu? Mas se alguém de fora se atrevesse em passar, ah, meu Deus do céu, é um monstro. Muito cercado, muita planta, ninguém via o que aconteceu dentro. A gente foram a casas de umbanda, pediram lá para serem levados para essas casas, para comprar gravações, era fim da cassete, para assistir gravações dessas músicas de umbanda que ele queria. Manifestações culturais de música, vão procurar macumba, vão procurar o interior do país. E aqui em Matão, uma das coisas que ele procurou foi exatamente isso, foi ir com casas que vendiam produtos e coisas ligadas a umbanda para comprar música, música de candomblé, queriam assistir isso. Eles foram até a Araquara também, em que Diego queria visitar o terreiro de umbanda, ele ficou encantado com o ritual, com a religião, a umbanda, com todos os detalhes e tal, o trabalho de percussão, ele queria conhecer o terreno de umbanda e foi a Araquara, conheceu o terreno de umbanda, então as pessoas não sabem disso. Foi bem rápido, uma passagem bem rápida, mas marcou, né? Marcou. E eu acho que deve ter marcado um pouco mais para eles ainda, como eu disse, eles que absorveram a nossa cultura, a nossa influência e levaram a navegar à terra. E para sair depois, quando se for descobrir que povoou lá fora, que é tudo chegar viva, aí estava morrendo uma mula, lá embaixo, todo mundo aqui. Para mim, gente, é para mim, é um tonto, foi inapossível. Um amigo, com uma visão, um amigo, era feio, olha que monte, olha como a gente era inocente na época. Cara, é impressionante você imaginar como dois caras de uma banda dessa andaram por aí dessa maneira, né? E a viagem prosseguiu, né? Porque eles saíram daqui, foram para o Peru, chega aqui, esse vídeo de Zanita, a Mary Anne foi embora para Londres, eles foram para o Peru, andaram de carona pelo Peru, subindo por lá, tocavam, chegaram na Birosca lá para pegar uma comida, a gente toca aqui, toca qualquer coisa, bolera daqueles, toca em inglês. e as caras do Stones naquela época fazendo isso. Sempre que se fala alguma coisa de Rolling Stones na região, sempre se resgata essa história deles, essa passagem deles aqui em Matão. Então nunca vai ser esquecido. Eu fico muito contente de saber, né? Porque tocamos com uns caras aí, um ídolo aí que todo mundo gosta, né? É como se tivesse ficado hospedado aqui, Matão, com o Papa. É impossível se contar a história do Rock sem que essas histórias tenham páginas e páginas desse livro ali ocupando esse livro. uma emoção assim que você falava, não, é um presente, né? Foi uma coisa maravilhosa mesmo. A gente não conseguia esquecer. Não tem como esquecer, não tem como apagar o que se fez. Quem apaga o que o Expressley fez? Isso é eterno, cara. Isso aí está gravado na crosta terrestre, cara. Conversando aqui parece que você está lá, né? Naquele momento, curtindo aquilo. É muito legal, muito bom. a gente fica emocionado. Com 12 anos, você tocar para um conjunto, na verdade, a gente fica muito feliz hoje de saber. Tomara que eles estejam cada vez mais em sucesso. Se o senhor encontrasse eles hoje, o que o senhor diria para eles? Ia contar a nossa história. Ia contar a nossa história de nós ter tocado para eles. Não é isso? Luiz, imagina só essa cena. Você está andando assim, bem pleno, pelas ruas da cidade do interior, daí de repente, você dá de cara com o Mick Jagger e com o Kate Richards. Simplesmente os dois maiores astros da história do rock. Eu confesso que eu cheguei a pensar que poderia ser invenção, mas a história estava tão viva na memória das pessoas que deram o depoimento que eu embarquei total no documentário e até esqueci. E eu fiquei imaginando como um acontecimento desse pode revolucionar a vida numa cidade do interior. Sim, imagina. Os caras já eram famosos em 69. 48 anos depois, eles ainda são lendas e referências do rock and roll. Não dá para esquecer uma história dessas. E é exatamente o que você falou. Dava para ver no olhar, no brilho dos olhos dos entrevistados. Isso deu um peso ainda maior ao documentário. Eu achei a edição dinâmica e tanto as fotos de arquivo quanto as imagens dos shows foram muito bem pesquisadas. O vídeo está, ó, harmonioso, eu diria. E vocês aí, que estão cheios de histórias para produzir, saibam que esse espaço é para ser usado como vitrine audiovisual das universidades brasileiras. É aqui, no Campos em Ação, que a gente quer exibir e divulgar as suas produções para todo o Brasil. Então, ó, se organiza aí, se articula com o seu coordenador de curso, produz seu vídeo e manda para a gente. Porque a gente vai estar aqui torcendo e esperando pelo seu vídeo. Até semana que vem. Até, gente. Tchau, tchau. Beijo. Uuuh! Mas o Mickey Jagger e o Kate Richard do Rolling Stones. Não. Sim. Ah, que eu... do que o 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 o que o que o que o o que o que o que o que o o que o que o o que o o que o que o 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 o o que o o que o o que o o que o o o que o o que o o que o o o o que o o o que o o o que o o o o o o que o o o que o 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 que o 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 o, o 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 do o o o o o o o o que o 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